Hey! Tum... 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 Essa chuca fortalece quincando, ela é sem vergonha quanto mais to xingar ela mas ela fuma maconha De vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada Quem conhece tá ligado, teu bagulho é sucessado Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá buceta com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá buceta com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá buceta com raiva Pras amigas ela é soltinha, dá uma de incubada Só com duas escombit, ela já quer jogar na cara E pulando ela é foguetar, se dando é fenomenal Pocu-tentreu batalho, caberam, carregutas e penal Pocu-tentreu batalho, caberam, carregutas e penal Pocu-tentreu batalho, caberam, carregutas e penal Tukitun Essa chuca fortalece, picanela é sem vergonha Quanto mais tu xingar ela, mais ela fuma maconha De vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada Quem conhece tá ligado, teu bagulho é sucessado Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá buceta com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá buceta com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá buceta com raiva Pra Jamiguel é soltinha, dá uma de incubada Só com duas escobites, ela já quer jogar na cara E rolando ele é foguetar, cê tá neve nominal Vou foguetar, o batalho, caminhão, pira o caderninho Pocuetar, o batalho, caminhão, pira o caderninho Tch, 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 tch Tch, 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 tch , tch, tch, tch Tchau, tchau.